E agora uma notícia nada boa para nós consumidores, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o aumento dos preços dos remédios. Michele Bacelar, bom dia para você. De quanto será o reajuste? Bom dia, Marcelo. Bom dia para você que está assistindo ao SBT Interior. É uma facada no peito, né? Cada notícia de reajuste que a gente dá. Esse reajuste aí, Marcelo, pode chegar a 4,76%. A Anvisa chegou até essa porcentagem de acordo com o índice da inflação dos últimos 12 meses. É um aumento anual, né? Que a gente tem que dar essa notícia todo ano para o consumidor. Daí como é que faz, né? 4,76% parece que não é muito, mas para quem usa medicamento aí frequentemente, todos os dias, medicamento controlado, é um baita impacto no bolso. E a gente vai mostrar agora, Marcelo, como que vai ser esse reajuste, né? Os reajustes são feitos de acordo com as classes dos medicamentos. A gente vai começar mostrando agora o genérico sem prescrição médica, como o Nimesulida, que é um anti-inflamatório. Esses medicamentos aí que não precisam de prescrição médica vão ter reajuste de 1,36%. É o reajuste mais baixo. O Nimesulida, por exemplo, custa em média entre R$ 18,00 e R$ 26,00. E com o aumento vai ficar alguns centavos mais caro. Ele vai custar entre R$ 18,00 e R$ 24,00 e R$ 26,00 e R$ 36,00. Mas tem mais reajuste. Tem medicamento como esse aqui, que vai ficar um pouco mais caro. Agora os genéricos com prescrição médica, como esse antibiótico, o Cefadroxila. Ele vai ter mais reajuste, ficando 3,6% mais caro. Esses medicamentos custam em média R$ 40,80 e vai ser encontrado por cerca de R$ 42,05 nas farmácias. Mas agora, Marcelo, tem muito mais, viu? Os medicamentos aí que são os patenteados, os medicamentos de marca, né? Eles vão ter o reajuste cheio da tabela da Anvisa de R$ 4,76. Esse aqui, por exemplo, que tem na fórmula Amoxilina, ele custa R$ 135,20 em média nas farmácias. E vai chegar a R$ 141,69. Daí como é que a gente faz, né, Marcelo? A gente precisa economizar. Então a gente vai dar algumas dicas aí para o consumidor. A principal delas, né, é pesquisar. Tem que pesquisar bastante, tem que andar mesmo. Ir de farmácia em farmácia para saber quanto está o preço. Ligar, pesquisar também na internet. Afinal, o preço nas farmácias varia bastante. E uma dica importante também, Marcelo, é você pedir para o seu médico aí que vai prescrever algum remédio, se ele tem a indicação de laboratórios para ver se esse medicamento fica mais barato. E uma dica importante que muita gente acaba não lembrando é da Farmácia Popular, que é um programa do governo federal em que o governo paga a porcentagem de alguns medicamentos e eles saem mais baratos para o consumidor. Daí dá para economizar. Medicamento é necessidade, né, Marcelo? Mas a gente tem que buscar alternativa, né? Exatamente. Para tentar economizar realmente, só para ficar bem claro, pessoal, medicamento que precisa de receita, mas que não fica na farmácia, o aumento vai ser um pouquinho menor, cerca de 1,5%. Já os medicamentos que a farmácia retém, a receita médica, esse sim fica ainda mais caro, como a Michelle Bacelar bem falou aí nesses exemplos que ela deu para a gente. E infelizmente, para começar a semana com o pé esquerdo, né, Michelle? Mas tem que noticiar para o povo não ser pego de surpresa. Obrigado pela participação e um ótimo dia para você. E aí E aí